Bem-vindo ao Minuto Legislativo. Você sabia que a Câmara de Vereadores de Brusque existe desde que o Brasil era governado por Dom Pedro II? Isso quer dizer que ela tem participado de inúmeros acontecimentos históricos. Vem conferir. 1883. Se a Câmara tivesse uma data de aniversário, seria 8 de julho, data de sua instalação e da emancipação de Brusque em relação à Colônia Itajaí. 1889. Nos primeiros dias da República, a Câmara é substituída pelo Conselho de Intendência. 1890. A primeira Intendência de Brusque toma posse com cinco conselheiros nomeados pelo governador Lauro Miller. Karl Renau é o presidente do grupo. 1930. Com a ascensão de Getúlio Vargas à presidência do Brasil, o Conselho de Intendência é desativado. O prefeito e os vereadores perdem seus cargos e, no lugar deles, assumem aliados políticos do governo federal. 1936. As eleições diretas deste ano são uma exceção na era Vargas. Brusque elege sete vereadores, mas todos perderiam o cargo no ano seguinte, devido ao golpe que deu início ao Estado Novo. 1947. Brusque elege a primeira legislatura pós-era Vargas, com 11 vereadores. 1954. 1954. A Câmara realiza eleições indiretas para prefeito e o vereador Aníbal Diegoli é escolhido para terminar o mandato de Mário Olinger, eleito deputado estadual. 1956. 1956. A terceira legislatura aprova a emancipação devido ao Ramos. 1962. A quarta legislatura vota pela emancipação das cidades de Guabiruba e Botuverá. 1967. Todos os vereadores são filiados à Arena ou ao MDB. Ao longo da ditadura militar, o bipartidarismo esteve presente na vida política de Brusque por quatro legislaturas seguidas, até 1983. 1984. A sede da Câmara é devastada pela enchente e o poder legislativo sofre uma perda documental sem precedentes. 1988. A partir da Constituição cidadã, a contagem de legislaturas é reiniciada. O número de vereadores chega a 15 e agora seis partidos políticos estão presentes na Casa Legislativa. 1992. Pela primeira vez, uma mulher é eleita para a Câmara de Brusque. Ela é Maria de Lourdes Benvenuti, a NECA. 2015. O presidente da Câmara, Roberto Prudêncio Neto, assume o Executivo Municipal, após o Judiciário afastar o prefeito Paulo Essel e seu vice do poder. 2016. Brusque volta a vivenciar uma eleição indireta. Numa votação aberta, a maioria dos vereadores elege José Luiz Cunha para prefeito e Rolf Kessner para vice. 2018. A Câmara comemora seu centésimo trigésimo quinto aniversário, com homenagens a veteranos do Legislativo e a inauguração da Galeria das Vereadoras. Essa história segue seu curso, com propostas, debates e um legado de realizações. Legislativo. A Câmara comemora minhacl